E aí, pô, eu tava olhando essa merda aqui, eu tô achando que é... Jacaré? É um, é tronco. Jacaré, moço. Vou pegar a pedra aqui pra tu ver, ó. Tronco. Jacaré, é. Aqui, ó, vou tocar com os pós aqui pra tu ver. Tronco. É, jacaré é satanás. Vou subir em cima dele pra tu ver. Aaaaaah! Essa corra é jacaré. É, tronco.